Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para o 9º ano. Na aula de hoje nós iremos iniciar o módulo 7 sobre terapias gênicas e doenças gênicas. No primeiro passo a gente vai compreender o que é terapia gênica, não necessariamente como ela funciona. Então, presta atenção nesse conceito que a gente vai traduzir, ela cuida de introduzir um gene funcional por meio de um vetor em pacientes portadores de genes não funcionais, de tal modo que as células infectadas passem a utilizar esse gene funcional. Então vamos devagar. Um gene funcional, pelo nome, é um gene que funciona. Se eu tenho um gene que funciona, quer dizer que eu tenho a versão desse gene que não funciona. E o fato de ele não funcionar é que me permite desenvolver a doença. Então, quem tem uma doença gênica tem um gene que não funciona. Para consertar, eu não posso consertar o gene porque eles não são consertáveis. Eu preciso substituir. Então, eu vou substituir por um gene que funciona, ou seja, um gene funcional. Para fazer essa substituição, eu preciso de um vetor, que é aquele que vai realizar essa troca. Daquele que funciona com aquele que não funciona na pessoa que tem a doença. Esse vetor normalmente é um vírus, mas não é o único vetor que podemos utilizar. Mais pra frente a gente vê os vetores. Então, eu tenho que introduzir um gene funcional por meio de um vetor. Em quem? Em pacientes portadores dos genes não funcionais. Por que esses genes não funcionam? Eles sofreram mutação. Normalmente, essa mutação ocorre ainda na gestação, durante o processo de mitose. É uma mitose que não deu muito certo. Quando foi duplicar o DNA, essa duplicação deixou algum gene alterado. E ele deixou de ser funcional e passou a ser não funcional. Sofreu uma mutação. Tá? Então, eu vou introduzir um gene funcional, com a ajuda de um vetor, em pacientes que apresentem um gene não funcional. Certo? De tal modo que as células infectadas por esse gene que não funciona, passem a utilizar o que funciona, que foi entregue pelo vetor. Essa é a teoria, é como funciona, perdão, a terapia gênica. Vou repetir. Agora a gente vai entender o que eu vou falar, né? Ó, no que consiste a terapia gênica? Consiste em introduzir um gene funcional, por meio de um vetor, em pacientes portadores de genes não funcionais, que sofreram mutação, de tal modo que as células infectadas passem, e aí tinha um M aqui, né? a utilizar esse gene funcional. Deixa eu fazer essa correção. Pá, sem... Ai, credo, ficou horrível. Obrigada, amores. Tenho certeza que quem viu ficou assim, ali, ali, ali. Se fosse na sala, vocês tinham me dito, né? Bem, ficou claro como funciona a terapia gênica? Beleza? Tá, se eu não estou falando de terapia gênica, quer dizer que eu vou trabalhar com os genes. E onde estão esses genes? Na estrutura do DNA. Vocês receberam pela agenda Edu um endereço de site pra que vocês assistam um vídeo documental falando sobre a história da evolução, dos estudos e das descobertas do DNA. Aqui eu vou citar apenas 4 momentos, ok? Quais serão esses 4 momentos que estão mais relacionados às últimas descobertas, vamos dizer, da estrutura do DNA? Bem, há menos de 100 anos atrás, em 1929, então, ó, bem aí, Grifton fez um estudo utilizando bactérias. Então, ele pegou bactérias vivas e bactérias mortas e fez uma mudança de estrutura nuclear. E deu certo. Quando foi, 20 anos depois, Chargraf, observando a estrutura do núcleo, ele observou a presença de substâncias que hoje nós sabemos são as bases nitrogenadas, que são essas 4 gracinhas aqui, e ele observou que elas tinham uma proporção. Que proporção? Ele observou que a adenina era sempre na mesma quantidade da timina e que a citocina é na mesma quantidade da guanina. Sempre desse jeito. Ele gerou uma regra que ainda hoje é considerada válida, que é a regra de Chargraf, Chargraf, que leva o nome dele. Essa regra diz que o número de A é igual a T e C é igual a G. Mas ele não sabia por que acontecia dessas quantidades serem exatamente iguais. A exatamente igual a T, C exatamente igual a G. Tá? Lá em 1951, Wilkin e Franklin, gente, Jocelyn Franklin é a única mulher dessa história. Ela conseguiu capturar uma imagem do DNA. Não é uma foto, porque não foi tirada a foto. É uma imagem obtida através de raio-x. Tá? Mas a gente registrou, assim, a primeira foto do DNA. E essa foto foi utilizada no estudo de Watson e Crick em 1959. Perdão, 1953. Vocês vão encontrar materiais informando que o Wilkin e Franklin fizeram esse registro de imagem em 1953. Tá? Então tem essa divergência em alguns materiais. Em 1953, Watson e Crick, com a ajuda da imagem obtida por Wilkin e Franklin, eles conseguiram comprovar que o nosso material genético ele é organizado em uma fita dupla. Ou seja, duas fitas que são ligadas e que elas formam como se fosse uma hélice. Como se eu tivesse aqui, ó. Uma fita passando e a outra fita, certo? E elas são ligadas pelas bases nitrogenadas que foram comprovadas por Chargaff. Quais bases eram essas? Nós temos quatro. Chargaff mostrou A de adenina, T de timina, C de citocina e G de guanina. E eles estão sempre em números iguais. Não essa dupla com essa dupla, mais A sempre igual a T, o número, quantidade, C sempre igual a G, em número, quantidade. Bem, depois que nós temos todas essas comprovações, vamos observar e compreender como ocorrem as características básicas da estrutura do DNA. Para começar, ele é um ácido nucleico porque se encontra no núcleo das células, ok? Ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Da mesma forma que a gente pode chamar de DNA, nós também podemos chamar de ADN. Ácido desoxirribonucleico, tá? Ele é um ácido nucleico pois se encontra no núcleo das células e ele armazena todas as características do indivíduo. Todas estão contidas lá, tá? Ele é formado por cadeias de polinucleotídeos. Como assim? Poli quer dizer vários. E os nucleotídeos são essas letrinhas aqui, ó. Então é uma cadeia com vários nucleotídeos. Esses nucleotídeos são organizados da seguinte forma. Eu tenho um grupo fosfato, um açúcar que é uma pentose. Essa pentose é porque ela tem cinco carbonos e o nome dessa pentose é desoxirribose. Tá? Olha. Desoxirribose. Tá bom? Ela é desoxirribose porque ela é do desoxirribonucleico. Ó, desoxirribose. Do mesmo jeito que eu tenho a desoxirribose, eu tenho a ribose do RNA. Lembra que eu tenho dois ácidos nucleicos? o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico? É porque no desoxirribonucleico a minha pentose é a desoxirribose. Tá? Eu tenho um grupo fosfato, a pentose e uma base nitrogenada que é formada por um ácido nucleico. Certo? O ácido nucleico aqui é a venina. Ok? Aqui timina, citocina e guanina. Tá? Professora, pode botar esses nomes aí embaixo? Ó, adenina, timina, citocina e a guanina. adenina. Professora, por que que eles estão de cores diferentes e tem formatos diferentes? Lembra que no estudo de Chargaff a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina? Bem, lembra que o Watson Creek diz que é uma fita dupla? Pois é, eles são a mesma quantidade porque eles se encaixam. Eu tenho aqui o modelo. Eu botei da mesma cor que eu utilizo no nosso molde, tá bom? Então, esse daqui vermelho é uma timina. Olha essa pontinha. Ele vai encaixar perfeitamente em uma adenina. Assim, ó. Então, se eu tivesse aqui, ó, o pazinho seria assim. Ok? Ó, que encaixe lindo, gente! A adenina timina para a citocina, tá aqui, ó. Ó. E para a guanina, aqui, ó. Elas se encaixam perfeitamente. Mas esse é o assunto da nossa próxima aula, onde a gente vai observar justamente como acontece esses encaixes. Ok? Bem, amores, vocês vão receber através da agenda Edu, uma atividade experimental. Ela pode ser encontrada no livro, nas páginas 77 e 78. Então, bem, mudança de fase, vamos dar um upgrade, acabamos de desbloquear o experimento da página 77 e 78. Através da agenda Edu, vocês vão receber um recadinho mostrando que vocês vão poder escolher quatro tipos de alimentos para fazer esse experimento. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai aprofundar ainda sobre as características e estruturas do DNA. Beijo, meus anjos! e aí, e aí,